A questão também, olha que chuva linda, a questão também da sorte compartilhada. A sorte é compartilhada pelos membros de um carro, de um navio. A sorte é compartilhada pelos membros da família. O pai compartilha a sorte com os filhos. Os filhos compartilham a sorte com o pai. Então, a sorte é algo extremamente mutável por causa dessas compartilhações. Ou seja, um filho pode mudar toda a sua sorte. Quem é que está entendendo, gente? Tem algum comentário a fazer? O som da chuva está forte, né? Eu acho que não está atrapalhando não, né? Quem é que está entendendo, gente? Tem algum comentário a fazer? O som da chuva está forte, né? Eu acho que não está atrapalhando não, né? Quem é que está entendendo, gente? Então, assim... Está o som da chuva, fica até bonito, fica romântico, né? Então, assim, a sorte é compartilhada. Veja aí no nosso canal sobre a sorte. Poder, capacidade da sorte. A sorte existe. Joilson de Assis. Então, você dá uma olhadinha aí. Perceba que a sorte, além dela ser compartilhada, ela pode ser compartilhada para o bem ou para o mal. Pode ser roubada, né? Pode ser atrapalhada, pode ser ajudada, pode ser amplificada. Então, a sorte é algo extremamente mutável. Você pode mudar a sua sorte através de rituais, orações e ações. O que mudou a sua sorte na Bíblia foi Jacó. Jacó mudou a sorte dele. Então, para você entender o que Jacó fez para mudar a sorte dele, você vai para um vídeo chamado Jacó virou as sete chaves do destino. Jacó virou as sete chaves do destino. E você pode virar também. A Bíblia está aí para isso mesmo. A Bíblia está para nos mostrar coisas para mudarmos de vida, mudarmos de destino, mudarmos de situação. Então, como mudar? Olhar para quem mudou, para tentarmos imitar e ser bem sucedido. Como soltar o seu anjo, Jóius de Assis. Jacó virou as sete chaves do destino. Então, veja e você vai ver que a sorte, e a sorte é tudo. A Bíblia diz que não é do ligeiro a vitória, não é do valente a guerra, é de quem tem sorte. Você está me entendendo? Então, temos um estudo completo sobre sorte. É só você colocar sorte, Jóius de Assis. Nesta parte agora, eu vou dizer para você, a sorte é algo extremamente mutável, porque ela tem várias raízes. Tem a sorte genética, a sorte espiritual, a sorte do que você faz, a sorte de alguém que fez para você, tem a lei da semeadura. Então, por isso, nós não devemos confiar muito na sorte. Mas temos que saber que ela muda tudo. O cara não é ligeiro, mas ele tem sorte, ele ganha do ligeiro. Quem está entendendo, gente? Então, veja e mude a sua sorte. É capaz de mudar a sua sorte. Você pode também pegar a sorte do seu pai, pegar a sorte da sua mãe. Não é pegar, roubar. É você compartilhar com ele a sorte dele com você e você com ele. Netos, filhos, mulher e homem também muda a sorte da pessoa. Então, um homem solteiro, ele poderá ter a sorte mudada ao casar com uma mulher de boa energia. E assim, vice-versa. Um casal pode ser abençoado pelo filho que nasce. Quando aquele filho nasce, ele já altera a sorte de toda a família. Existem ligações de sorte com seus avós, seus pais, seus amigos, seu grupo. E existe aquela sorte no momento. Por exemplo, você está num ônibus, então sua sorte está sendo compartilhada com todos os membros do ônibus. É, entendeu? Então, por isso, devemos ter cuidado com grupos. Sempre estamos em grupo. Você está num navio, então você está compartilhando a sua sorte com todo aquele navio. Quem é que está me entendendo? E aí, o ambiente também gera e tira e bloqueia ou facilita a sorte. Por isso que a sorte é tão mutável, porque ela pode ser influenciada por tudo e por nada. Quem é que está entendendo? Tem alguma pergunta? É. Eu estou entendendo, pastor. Então, de tudo que a gente tem que buscar, sabedoria, graça, tudo, tudo, tudo. A gente tem que buscar o brilho da sorte. Quando a pessoa diz, a sorte brilhou para mim. Existe um brilho. É um brilho parecido com aquele do vagalume. Quando o vagalume, a fêmea ou o macho, quer se comunicar, ele se comunica através de brilhos. De brilhos. Então, existe um brilho em você, isso apoiado pela Bíblia. A Bíblia diz que existe um brilho em você. Existem ligações de sorte com seus avós, seus pais, seus amigos. A Bíblia mesmo diz, existe um brilho em você. Mas se esse brilho vier a ser trevas, grandes trevas serão. O que é que está entendendo? Senhor, não. Senhor, não. Então, deixa Deus brilhar em você. Deixa a sua sorte brilhar. Então, qualquer dúvida sobre a sorte, coloca assim, sorte, Joilson de Assis. Está bom? Temos mais de 9 mil vídeos sobre sonhos, sorte, libertação. Para você achar esses vídeos, no meio de tantos vídeos, você só vai colocar o tema espaço, Joilson de Assis. Por exemplo, eu quero saber o que Joilson de Assis fala sobre dilúvio. Aí bota dilúvio, Joilson de Assis. Aí aparece tudo sobre dilúvio. Sorte, Joilson de Assis. Então, aparece tudo sobre sorte. Libertação, Joilson de Assis. Aparece tudo sobre libertação. Está bom? Então, dá uma olhadinha, dá um passeio aí no nosso canal e seja abençoada e abençoado. Tchau. Tchau.